É galerinha, aqui ó, na JF Kayak, mais um review desse caiacão aqui ó, ó, luxo, na JF Kayak, chegou papai, aqui ele tem essa cuba aqui frontal, aí aqui tem um dreno, nosso dreno aí na frente, esse lado aqui também tem outro dreno, que dá pra botar o translúcio, tá, ele de fábrica, vem, quer item, né, aqui tu pode ver os itens que eu acompanho aqui, é, todos os itens de fábrica, né, que vem, e data ali, a data certinha de fabricação, a data certinha ali ó, do montador, beleza, aí vem aqui todos os itens que são de série, aqui, eu já, ele vem com parafuso, mas eu já botei, já botei aqui o parafuso do leme, o leme aqui certinho, ó, tá bem certinho, pode ver aqui ó, aí, tá bem certinho no caiaque, aqui atrás, tem aqui, o pessoal coloca o carrinho, né, esses dois buraquinhos do carrinho, o dreno, para tirar o excesso de água, que o caiaque, ele é um, como se fosse uma garrafa pet, ele é todo vedado, então, ele condensa, conforme pega calor, e a água ali, ele condensa normal, é normal de ter aí, dois, três copos d'água dia, por dia, um dia bem quente, ele suar bastante, é normal, beleza, aí tem o dreno, tem cliente que usa mais de quatro, cinco vezes, aí pensa, ah, o caiaque tá entrando água, não é, tá, o caiaque, ele é um material de plástico, entendeu, então, então, ele vai condensar, ele vai suar por dentro, entendeu, então, tem o dreno ali, cada dia de pescaria, fez a pescaria, tirou o excesso de água, três copos d'águazinha vira ali, fica luxo, beleza, e aqui, tem a cadeira, os manípulos, ele vem, são dois manípulos, dois manípulos pra cadeira, manípulo aqui pra cadeira, aí trava aqui, tá reto, são dois, um aqui, e o outro lá do outro lado, dois manípulos, tampão, um tampão, tá, que vem de fábrica, um tampão, que é, geralmente, pra esse lado de cá, da frente, aqui tu faz aqui, vira um culezinho, dá, dura um dia, um dia de pescaria, dura o gelo aqui, tranquilo, tá, e aqui, tem essa cuba frontal, aí, cuba frontal, aqui o pessoal que mexe com a fibra, né, trabalha com fibra, fibra é essa parte aqui do fundo, fibra aqui, essa parte aqui, né, pra poder, tá, utilizando aqui também como um cule também, bota gelo, bota peixe, bota comida aqui dentro também, o pessoal também utiliza essa parte aí, mas só quem mexe com fibra, tá, e não é indicado eu botar peixe aqui nessa parte de dentro, não, eu nem indico, aí, aqui tem, as laterais, é, os porta-varas, também que dá pra colocar preso aqui, né, bota a vara aqui, prende ela aqui do lado, também é top, aqui pra botar as caixinhas organizadoras, esse trilho, você coloca a GoPro, GoPro, ou Sonar, também tem, coloca o Sonar aqui, entendeu, ou o porta-varas articulado, aí fica a critério de cada um, beleza, ele tem aqui na frente, ele tem também aqui a parte do bagageiro na parte de trás, também tem aqui o, dois porta-varas, tem, que a gente coloca aqui mais ou menos, um passaguá, bota o passaguá, bota mais duas varinhas aqui atrás, ou também um a GoPro com pedestal aqui, uma 360, beleza, e aqui atrás, ele vem com essa cuba, é, frontal, tá, aquizinho, bem top, tá, é isso aí, especificação técnica dele, especificação técnica dele, ele tem 3 metros e 44, é, de largura, tem 87, aqui, de borda, de borda, ele tem 33, com capacidade de carga, capacidade de carga aí, de 200 quilos, ele pesa 29 quilos, tá, esse é o caiaque, sem o pedal, entendeu, o pedal aí, se tiver o pedalinho, ele vai com peso total aí, de 36 quilos, beleza, é isso aí, esse aqui, foi mais um review, do caiaque Iron, do nosso amigo aí, Luciano, ele pediu aí, faz um reviewzinho do meu caiaque aí, dessa moral, da milha náutica, aí, tô fazendo esse review, e acompanha, né, já de fábrica também, acompanha já, o remo, já ia esquecer de falar do remo, o remo também vem, tá, é isso aí, hoje é aquela quinta-feira, semana de Natal, vamos que vamos, a JF já, atendemos muitos clientes hoje, e também, nem mostrei, né, nem mostrei, chegou, essa cor aqui também, dá uma cliente, uma cor também insana, muito linda, aí, ó, aí, o caiaque veio bonitão, é isso aí, mais um aí, que vai ser liberado também, essa semana aí, de Natal, e vamos que vamos, a Zé, né, quer um caiaquezinho, só chegar na JFKX, estrada do Mapuá, 315, beleza? Aí, ó, tá com ar, JFKX, é só de tela, o JFKX.